Olá, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, negou o pedido do ex-secretário adjunto da Fazenda de Mato Grosso do Sul para anular decisões judiciais da Operação Lama Asfáltica, na qual ele foi preso preventivamente. A quarta etapa da operação apurou fraudes em licitações de obras públicas do Estado. Segundo a relatora, não há anulidade a ser reconhecida, seja por falta de prova pré-constituída de irregularidades ou por ausência de comprovação de prejuízo à defesa ou de parcialidade da magistrada federal. E em julgamento colegiado, a Corte Especial prorrogou por mais um ano o afastamento da promotora de justiça Ediene Santos Lousado, denunciada na Operação Faroeste que apura esquema de venda de decisões judiciais para a grilagem de terras no oeste baiano. O relator, ministro Og Fernandes, destacou que os fatos criminosos ainda não foram julgados pela Corte Especial e que os acordos de colaboração premiada resultaram em novos inquéritos, que podem originar novas ações penais. Em outro julgamento, a Corte Especial absolveu o desembargador Luiz César de Paula Espíndola do Tribunal de Justiça do Paraná da acusação de agressão contra uma dona de casa em 2016. De acordo com o relator da ação penal, ministro Benedito Gonçalves, ficou caracterizada a ausência de prova robusta da conduta criminosa descrita na denúncia. Existindo dúvida razoável quanto a materialidade do fato, o que impõe a absolvição. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!